Oi pessoal, eu sou Edu Sauer e vou mostrar para vocês dois tipos de make para vocês ficarem mais lindas. Para aquelas meninas que usam óculos para hipermetropia e óculos para miopia. A maquiagem que eu vou mostrar então agora é para aquela pessoa que usa óculos para hipermetropia. Eu vou usar uma sombra sem muito brilho. Em um tom mais escuro, em toda a pálpebra móvel superior. A tendência é escurecer essa pálpebra, para quando a pessoa colocar o óculos ela parecer menor. Com o lápis marrom eu vou fazer um traço na pálpebra superior e vou espumar também. Na pálpebra inferior também, vou fazer um traço seguindo do canto interno até o canto externo do olho. E vou espumar. E para quem tem olhos muito graúdos, olhos grandes já, dentro do olho também vou passar o lápis marrom. Bom pessoal, eu vou mostrar para vocês um make para aquela pessoa que usa óculos para miopia. Que tem a tendência a diminuir o tamanho do olho. Então esse make aumenta o olho para quem usa esse tipo de óculos. Eu vou usar uma sombra neutra, mais cor de pele, só para dar uma iluminada no olhar. No centro do olho, no centro da pálpebra móvel, eu vou usar uma sombra mais clara. Para ressaltar o centro do olho. Com o lápis de olho marrom, eu vou fazer um esfumado somente no canto externo do olho. Não vou pintar todo ele. Faço um traço do meio da pálpebra para o canto externo. E depois eu vou esfumar esse traço, sem subir muito. E no canto externo, inferior, também eu vou passar o lápis marrom. E vou esfumar também. Vou passar a máscara nos cílios. De preferência, os cílios superiores só. E está pronto. É o make dos olhos. Aqui para vocês fazerem a comparação, pessoal. O olho esquerdo dela é a maquiagem que aumenta o olhar. Que é para aquela pessoa que tem miopia, que a lente do óculos a tendência é diminuir o tamanho do olho. E no olho esquerdo, é para aquela pessoa que tem hipermetropia, que a lente do óculos tem a tendência a aumentar o tamanho do olho. Então, o lado esquerdo é a make para aumentar o olhar. E o lado direito para diminuir o olhar. E o lado esquerdo é aalte do olho esquerdo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.